Bom, agora eu recebo um visitante aqui no estúdio do TVC Agora, no quadro Papo Reto, o candidato ao governo do Estado, o Capitão Contar. Capitão, seja muito bem-vindo ao programa TVC Agora. E a gente vai participar dessa entrevista e já começo abrindo o seguinte. Enquanto deputado estadual, qual que foi a bandeira do senhor aí para as questões da logística, principalmente aqui da Costa Leste? Israel, dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, aqui na TVC, em especial aqui no Papo Reto, é o jeito que eu gosto de conversar, Israel. Papo Reto, você que foi militar também, sabe que nós temos essa conduta, né, Israel? É o seguinte, eu quero primeiro cumprimentar a população treslagoense. Aqui eu tive muitos votos, tive 2.625 votos. Então você que confiou no Capitão Contar, lá em 2018, para deputado estadual, a minha gratidão e o meu abraço. Bem, o nosso estado está localizado no coração da América do Sul. Temos aí sete vizinhos, além da Bolívia e do Paraguai, mais cinco estados brasileiros. Temos ao norte o Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e Paraná. Temos essa questão logística toda do nosso estado. E aqui, a região de Três Lagoas, um polo importante de desenvolvimento por estar mais próxima do eixo São Paulo, que é um grande centro aí de relações comerciais com o estado de São Paulo. O governador tem que fazer o quê? Ele tem que olhar para esses potenciais logísticos e comerciais e trazer o Mato Grosso do Sul para o centro das atenções dessa vizinhança toda que eu falei. Nós queremos que o Mato Grosso do Sul seja um estado onde o vizinho venha comprar aqui dentro e não o contrário. Nós não podemos mais perder os nossos consumidores para os estados vizinhos. Temos que ter impostos reduzidos, temos que ter uma política interestadual para que a gente consiga atrair esse comércio para cá. Então, isso é bandeira de governo aqui do Capitão Contar. Principalmente as cidades que estão nessas divisas sofrem muito com a oscilação de preço de produtos que são vendidos em ambas as divisas. Então, queremos sim trazer essa oportunidade aqui para o Mato Grosso do Sul e Três Lagoas com certeza vai estar nessa vanguarda. Agora, durante essa campanha, qual é a bandeira que o senhor tem levantado até para trazer também as pessoas a que votaram no senhor? Olha, Israel, nós estamos aqui atendendo a um chamado. A população sumatogrossense está cansada de votar nos mesmos grupos políticos. E esse chamado fez com que eu aceitasse esse desafio e abrisse mão de me reeleger para deputado estadual e vir agora para governador. Eu tenho um alinhamento muito importante com o presidente Bolsonaro, com as bandeiras que por ele são defendidas diariamente. Eu quero muito trazer para o nosso Estado ética, transparência, combate à corrupção, um governo mais leve, com menos impostos, um governo mais justo, que olhe de verdade para as pessoas. Veja a quantidade de impostos que o presidente Bolsonaro já conseguiu cortar na esfera federal. Podemos fazer isso no Estado. Basta que a gente tenha coragem e vontade política para enxugar a máquina pública, Israel. O senhor sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quem é o candidato do senhor à presidência da República? Sem dúvidas, presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil não tem outra opção. É presidente Jair Bolsonaro ou o Brasil já era. É Jair ou já era. E quem é o candidato do Bolsonaro para governo de Mato Grosso do Sul? Eu quero que sejam todos. Eu quero que todos os candidatos a governo do nosso Estado peçam voto de verdade para o presidente Bolsonaro. Eu já faço isso desde 2018. Quero saber se os outros estão fazendo também. Porque não adianta nada você ser Bolsonaro, dizer que apoia o Bolsonaro, apenas em época de eleição. Muitas máscaras já caíram no passado. Nós já vimos essa história antes. Não queremos que o presidente se frustre com relação ao apoio que ele vai provavelmente dar para os candidatos, principalmente aquele que vai para o segundo turno. Ele já disse para mim, capitão, em Mato Grosso do Sul eu vou me manter neutro no primeiro turno. Então, todo o apoio que vier para o presidente Bolsonaro será muito bem-vindo. O senhor fazia parte de um bloco enquanto deputado, onde tinha o Trutz, deputado federal, a Soraya Tronik, como a senadora, e também o coronel Davi. No entanto, parece que se bloca e se desmanchou, se desfez. Essas pessoas também estão levantando a bandeira do capitão Contar? Olha, eu posso dizer para vocês, Rael, que eu tenho feito um mandato muito independente. Cada um, dentro da sua esfera, do Senado, da Câmara Federal ou da Assembleia, teve total liberdade para seguir o seu próprio rumo. Eu, com a fidelidade que tenho, com a conduta que sempre tive, como postura de militar também, sempre fui fiel e leal ao presidente Bolsonaro. Então, todas as minhas pautas, a minha linha de trabalho na Assembleia Legislativa aqui do nosso Estado, sempre foram muito bem alinhadas, pautadas, com toda a coerência que o presidente sempre foi. Então, isso tem realmente uma marca muito importante no meu mandato. O senhor cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas, se reúne com a classe empresarial? Como é que está a sua agenda hoje? Hoje eu estou em Três Lagoas, agradecendo os meus amigos, meus apoiadores. Na parte da manhã, passei pelo centro, recebendo carinho, apoio. Isso é muito bacana. Eu queria agradecer a você, cidadão trislagoense, que acredita no capitão Contar, está me dando todo esse gás para poder prosseguir nessa missão de ser o futuro governador aqui do Estado. Tá certo. Eu conversei com o capitão Contar, que é candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Diretor, pode colocar aqui nessa outra câmera, que abrir para nós hoje. Obrigado, capitão. O tempo é curto, você viu, que é rapidinho. Tinha muitas outras perguntas para fazer, mas enfim, obrigado pela visita até Três Lagoas. Eu que agradeço. Você que ainda não me conhece, acesse as minhas plataformas nas redes sociais, capitãocontar28.com.br, ok? E no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Estamos lá para te atender. Tá certo. Muito obrigado. No próximo bloco, tem muito mais TVC agora. Daqui a pouco tem um sorteio, promoção Pix Verde Amarelo.